Bem-vindos a Budog Nerd! A gente vai conferir os principais lançamentos de cinema agora do mês de outubro, então fica ligado aí! Bom, e já aqui no dia 4 de outubro a gente tem o lançamento do Venom, né? Uou! Aqui a gente vê o Eddie virando Venom! É, vai ser sinistro. Olha, eu acho até interessante ter um filme focado num vilão em vez de num super-herói, né? E essa semana a gente vai fazer análise desse filme. Ó, nesse mesmo dia tem o filme Ponto Cego, né? Ah, que o Colin tava preso, saiu da cadeia, tá em liberdade condicional e rola umas tretas perto dele. E ele, assim, com liberdade condicional ele não pode estar metido com nada de confusão, né? Então vamos ver se ele vai conseguir se livrar ou se ele volta pra cadeia. É, parece ser um daqueles filmes com bastante ação, assim, né? Então também tô curioso com esse aí, né? Tá, vamos aqui agora pro dia 11 de outubro, tem A Casa do Medo, Incidente em Ghostland, né? Uh, aqui a Pauline herdou uma casa da tia dela e aí ela levou a família toda junto com ela pra essa casa. E na primeira noite tem uma gangue que entra lá e, assim, ó, barbariza. É, parece, assim, pelo que a gente viu no trailer, uma treta sinistra. Então vai ser legal esse filme pelo que indica, né? Ah, nesse mesmo dia 11, Ghost Bumps 2, Halloween Assombrado. Já é uma esquenta pro Halloween aqui, né? É isso que eu curti e achei legal na época e, assim, é um filme de comédia, assim, né? Que ele é, na verdade, inspirado na série de livros, né? É, são uns livros infantis que fizeram bastante sucesso. Então esse filme, ele tem a mesma pegada, pelo que eu entendi ali. Ele é de terror e comédia, mas é bastante pra família, assim. Então eu acho que vai ser um filme bem divertido pra quem quiser ir com os filhos, ou quiser ir com os pais, amigos, desse tipo de filme. Ó, nesse mesmo dia tem O Nasce Uma Estrela, um filme super esperado, né? Olha, só se fala nisso, Bradley Cooper e Lady Gaga. Diz que a atuação dos dois e a interação entre eles tá fenomenal. Então, né, eu fiquei bem curiosa com esse filme. Eu achei legal que a estreia, inclusive, do Bradley Cooper como diretor, né? Esse filme que teria como diretor o Clint Eastwood, mas o Bradley Cooper acabou assumindo e, pelo que os críticos já disseram, foi um trabalho bem interessante, né? Vale a pena conferir esse filme. Bom, dia 18 de outubro, A Justiceira, né? Ô, olha, climinha meio busca implacável, a mulher. Ela, na verdade, tava com a família ali no lugar e um cartel foi lá e matou a família dela toda, só sobrou ela e agora ela vai virar muito badass e vai perseguir esse pessoal, hein? É, um filme com aquela pegada bem, assim, de vingança, então vai ser uma treta da Vingadora aqui, né? Nesse dia também tem O Doutrinador, que parece ser um filme brasileiro bem diferente do que tem sido produzido, né? Pois é, eu achei a proposta bem diferente, apareceu um cara super indignado com a corrupção do Brasil e aí ele fica mascarado, vira um justiceiro, assim, né? Então, vamos ver. Eu fiquei animada, animada. É, eu fiquei curioso com a mensagem que o filme vai passar sobre a corrupção e sobre o pessoal revoltado, né? Mas vamos ver. Bom, dia 25 de outubro tem o filme Cal Maria, né? Que é um filme que me parece bem diferente, né? Com o Mattel McConnell e com a Anne Hathaway. Então, acho que ele é meio estilo lobo solitário, ele no barco dele, mas eu sei que o encontro dos dois vai ter uma treta ali, porque eu sei que vai mudar um pouco o rumo das coisas, né? É, o cara parece ter um passado obscuro que vai vir todo à tona agora com uma treta, né? Então, vamos ver. Bom, nesse mesmo dia 25 tem um filme que eu acho que parece ser bem interessante, que é o Maus Momentos no Hotel Royal. Hum, então assim, sete desconhecidos com histórias bem diferentes e objetivos diferentes se encontram ali naquele hotel e passam a noite e sei lá o que vai rolar. Mas eu achei super legal o trailer. É, parece que cada um tem uma história meio obscura ali que vão acabar essas histórias entrando em conflito nessa noite. E nesse dia 25 também tem a estreia do Podres de Ricos, que é um filme que tá fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos, né? Não, foi um sucesso e é o seguinte, né? Conta a história da Rachel Chu, que é uma oriental, ela namora um cara e ela acha que o cara é normalzinho e tal. E daqui a pouco ela simplesmente viaja pra Ásia pra um casamento e ela descobre que o cara é, assim, podre de rico. E a família dele, assim, não vai com a cara dela e é muito contra o relacionamento. E aí ela vai ter que enfrentar a sogrinha, vamos ver, né? É, é uma comédia romântica, mas pelo que a gente viu, é a melhor estreia de comédias românticas nos Estados Unidos nos últimos anos, né? Então parece ser um filme que vai fazer bastante sucesso e já tem até uma continuação encomendada, né? E também no dia 25, um dos filmes de terror mais esperados do ano, né? Que é o Halloween. Uou, o Michael Myers tá de volta! Nossa! É, pelo que a gente viu depois de 40 anos, a volta do Mike Myers encontrando a Laurie aqui, que é a Jamie Lee Curtis também, né? E pelo que a gente viu, dessa vez ela vai estar preparada, né? Uh! Parece ser bem legal esse filme. E aí, pessoal, qual desses filmes que vocês estão mais animados pra assistir? Comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos! E até a próxima!